é beleza e a galera beleza então hoje eu vim aqui mexer no caminhão aqui não posso esmolar a vitória ver aquele negócio que tava acontecendo ontem o cara tava vibrando não sabia que que era achava que era luva só que não é luva era os cruzês também menos mal vamos se dizer assim né menos mal e vamos ver agora né tá bom né se vai ficar bom vou dar uma virada aqui pra vocês verem aqui já tirou do lugar aqui bora bota só colocar os pão na máquina vai fazer de lá de dentro lá também vou tirar vou fazer de dentro e bora que bota beleza olha como tá comigo tá bem gasto mesmo